Só tem um! Fórmula 1 23 do Play 5, 450. Raiden 3, como que é o nome? Makido, Mikado, 340. Final Fantasy Bosta, 340. Fórmula 1 23 do Play 4, 450. 550, God of War Ragnarok, preço especial pra turma do Jefinho reigiar, nessa semana, 580. Porque teve nove comentários ontem, eu respondi os nove, então, vocês estão devagar demais. 580 essa semana o God of War. Só vale pra galera do Jefinho. Raven, esse aqui pra turma do Jefinho, deixa eu explicar. Antes de falar merda, procura o que é Limited Run. Procura saber o que é isso. Depois você volta e fala merda, tá bom? Raven, 490. Dragon Ball Z, 240. Tony Hawk Bosta, 290. Just Dance, 222, 330. Jurassic World, 340. Iron Harvest, 270. Justice League, 360. 64 e Play 1. Beleza? 64 e Play 1. Tá? De 600 por 400. Ó, esse vai ter que escrever controle sujo, certo? Vai ter que escrever controle sujo, não quero nem saber. Eu não vou limpar. Não tenho tempo. Mais o Air Combat. 300 conto. Quase quebrou. Só o Air Combat é 150 conto. Exato. Ó. Tem uma arminha aqui. Do Play 1. 150. Edição do Assassin's Creed Revelations. 400 reais. Zelda Tears Collection, edição japonesa. 2 mil reais. Ai, tiozão, eu achei vendendo ela por 1.700. É só comprar lá. Cofre do GTA 4. Do Xbox. 900 reais. E tem a edição do Play 3 também, ó. 900 reais. E esse aqui, Game Boy Clássico Preto. A caixa é do Playtronic, porém ela está bem avariada. E não tem os manuais. Tá? De 850 por 700. Nintendo DSi Gisele. DSi Gisele. Lacrado. Nunca aberto. De 2 mil por 1.800. E, ó. Lacrado. Lacrado. Isso aqui é do seu tempo, Jair? Você mexeu com isso aqui? Sim. Jogou fora também? Joguei. Hoje você arrepende? Claro. Comodore. Jogaria de novo fora? Lógico. É um Comodore Mini. É um Mini Comodore. Ó. Pra quem tem mais de 40 aí. Menos de 40 conhece isso, Jair? Pra quem tem mais de 40. Tá aí, ó. Lacrado. 800 reais. Mega 3. Edição FIFA. Só na loja. Beleza, Túlio? Edição FIFA. Não é adesivo. Quer dizer, é um adesivo. Mas não foi o que eu colei. Ah, Tectoc. Tectoc colou. 650, mano. Ah, com 2 controles. 2 controles e já era. Na caixinha. Preço do vermelhinho. Quantas vezes vocês viram na caixa? Três jogos. Pilotwins. Super Mario. E All Star. Controle. Ele só tem um detalhe. Ele só tem um detalhe. Que vocês não perceberam, ó. Tem o manual do Mario World e o manual do videogame. Falta o manual do Pilotwins e do Mario All Star. Essa edição, se vocês perceberem, está em inglês e francês. Porque, infelizmente, não tem o manual e os papéis dele. Porque se tivesse os manuais dos dois jogos aqui, mais o negócio aqui, para bater serial, ele quase quintuplicaria o valor. Series S, lacrado, 2,200. Tiozão, tem na Amazon por 1.900. Tranquilo, compro da Amazon. Eu paguei 1.850 para mim ter uma prateleira. 2.200. Pode comprar o da Amazon. Está tranquilaço. E agora... Play 5 Day 1. Play 5. Pode ver que a caixa Day 1... Aqui, ó. Já vem aqui as informativas dos acessórios que não foram lançados ainda. Play 5 Day 1. Beleza. Tem um detalhezinho na caixa, mas foi quando os caras jogaram ele no rio lá. É isso. Todo poderoso Neo Geo CD. Play 4 Bosta. Play 4 Bosta. Play 4 Bosta. Vem no Pix, hein? Sai o Neo Geo. Eita, Will Amar. Traz o Neo Geo. Will. Will. Alguém não tem Play 4, olha agora, ó. Fetizão da massa. 500 gigas. De 1.700 por 1.200 no Pix. Tem dois Play 4 aqui, ó. Um tem três jogos e o outro não tem nenhum. Um é 2.100 e o outro é 2.200. Eu vou tirar 200 contos de cada. Esse aqui é 1.900 e esse aqui eu vou fazer 2.000. Beleza?